João Kelly Rodrigues da Silva, de 21 anos, e Matheus da Silva Trindade, de 20, estavam foragidos há dois meses. Eles são suspeitos de matar Simone Leite Martins, de 43 anos, e de tentar matar Cláudia de Oliveira, na Avenida Goiás Norte, setor Urias Magalhães. O crime foi em março desse ano. Segundo a polícia, os suspeitos são traficantes na região norte da capital. Eles ameaçaram Cláudia porque ela estava vendendo drogas no local. Simone, que passava os entorpecentes para Cláudia, não gostou das ameaças e foi pessoalmente tirar satisfação com João e Matheus. Minutos depois, ela acabou morta. Assim que elas entraram dentro do carro, Matheus e João pegaram a motocicleta Honda B, cor vermelha, conduzida por Matheus, passaram ao lado do veículo Ford Fiesta, conduzido por Simone, e João efetuou, descarregou o revólver nas vítimas. O objetivo de ambos era matar as duas, só que apenas uma veio a óbito no local. Cláudia levou dois tiros e sobreviveu. O depoimento dela foi fundamental para chegar aos autores do crime. João Quiele, um dia antes de ser preso, sofreu uma tentativa de homicídio e foi baleado na perna. A polícia encontrou com ele esse revólver calibre .38 que será periciado para saber se foi a arma usada no crime contra as duas mulheres. O jovem não nega ter matado Simone. Legítima defesa, só tem isso a falar. Porque elas tentaram te matar, te ameaçaram, o que foi? Lógico que foi. Ele e Matheus já tem passagens por tráfico de drogas e são investigados por outros dois homicídios. Segundo a polícia, tem sido cada vez mais comum o envolvimento de mulheres no tráfico de drogas. A delegacia de homicídios tem levantado nas últimas investigações a participação de diversas mulheres em crime de homicídio e em crime de tráfico de drogas, ambos relacionados. Não somente nesse caso, na última semana mesmo a gente conseguiu fazer a prisão de algumas outras mulheres envolvidas com tráfico de drogas e possivelmente relacionadas a homicídios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.